Em cima da dengue? Quem tá comigo? Um, dois, três, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue.